Oxalá, ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração, como em Meriba, como em Marça, como no deserto aquele dia, mas ouvi hoje a voz de Deus, que nós possamos meus irmãos e minhas irmãs, nesse exercício bonito que a Sagrada Família nos ensina e nos mostra, vivermos esta grande experiência de peregrinar nesta vida, sempre nessa feliz certeza de que o nosso coração, de que nossas mentes, de que nossas decisões, de que as nossas emoções, de que tudo aquilo que somos, corpo, alma e espírito, possa estar voltado para o Senhor nosso Deus e possamos viver esta experiência bonita de uma caminhada com o Senhor, uma caminhada nesta vida, mas sempre nesta grande certeza de que tudo aquilo que nós queremos, nós queremos para que nós possamos caminhar com o Senhor nosso Deus, que nós possamos neste dia que amanhece, nesta oitava novena e louvor ao glorioso São José, nesta quinta-feira de adoração, neste dia em que nós voltamos o nosso olhar para a Sagrada Família, ter a grande certeza dessa nossa união com Deus, a Sagrada Família conhecida como a Santíssima Trindade da Terra, parece ser um título um pouco exagerado, parece ser um título um pouco demais, como que alguém pode ser semelhante a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas nós não estamos falando meus irmãos e minhas irmãs de qualquer modelo de família, não estamos falando de qualquer circunstância de família, nós estamos falando da família santa, nós estamos falando da família sagrada, nós estamos falando da Sagrada Família, onde nós temos a Virgem Maria como digna Mãe do Filho de Deus. O glorioso São José, como homem justo e fiel, o grande pai, o grande guarda do menino Deus, o grande tesouro da Sagrada Família. São José é este homem tão especial, que tanto falamos nesses dias, porque ele tem essa missão tão bonita de cuidar desses dois grandes tesouros da vida da igreja. Nossa Senhora e o Menino Deus, aquilo que nós sabemos que existe realmente de mais digno, quando nós olhamos para os céus. E neste olhar para os céus, hoje nós compreendemos esta grande verdade, quem está comigo, soma, quem está comigo não divide, quem está comigo é capaz de compreender a grande graça desta presença, desta união, a grande graça de participar dessas coisas maravilhosas dos céus. Por isso, o grande convite de Deus para nós hoje, Oxalá, não fecheis os vossos ouvidos, mas escutai a voz de Deus. Olhando para a Sagrada Família, olhando para esta trindade da terra, olhando para esta comum união, nós temos a grande graça, queridos irmãos, queridas irmãs, de viver o céu tão próximo de nós. Temos a grande graça de compreender as realidades do alto, tão próximo de nós. que nós possamos, neste dia onde somos chamados, a viver este grande mistério de amor e a sentir tão forte a presença de Deus em nossas vidas, abrir o nosso coração e escutar a voz que vem do Senhor. Amém. Amém.